Fala galera e bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e hoje eu vou mostrar com vocês aqui um vídeo de farm Porque a última vez que eu fiz um vídeo de farm ali foi um vídeo bastante útil pra vocês aí pra pegar trinket da terceira temporada E agora eu vou fazer um vídeo que se você for pensar não vai te dar tanto dinheiro igual um couro te dá Mas o problema é, se você for farmar couro você vai ter que esperar um horário bom pra vender o couro E você vai ter que deixar 15% do que você, do valor do couro aqui no Trading Post, então acaba não te ajudando muito E esse farm de Elderwood eu tô fazendo aqui pra poder colocar aqui no Guild Hall Porque a gente precisa aqui de 7400 Elderwood Plants pra comprar os upgrades da guilda Isso aí vai dar mais de 20 mil Elderwood Logs Então é muito upgrade e isso aqui acabaria, sei lá, sairia uma porrada de good Então eu vou fazendo devagarzinho e tal, inclusive se vocês forem da guilda e puderem ajudar a gente agradece Mas é o seguinte, eu tenho uma rota aqui que isso me ajuda todos os dias, se eu fizer com os personagens Eu vou em pelo menos duas das três rotas, porque é rapidinho pra pegar e é fácil né Então começando, vou mostrar pra vocês aqui, eu já tô no local, Live Guild Hall A gente começa aqui em um mapa Malkor's Leap Esse é um mapa do core, então os dois primeiros mapas, essa rota de farm consiste em três mapas Os dois primeiros mapas você pode acessar com uma conta gratuita O terceiro mapa você tem que ter o sexto episódio e a expansão Heart of Thorns Ainda não existe rota pro Path of Fire Mas se você tiver a expansão no Heart of Thorns e o sexto episódio, você consegue farmar A terceira rota é a mais longa, porém a que dá mais Elderwood Então beleza, a gente vem desse waypoint aqui, que é o primeiro waypoint do mapa Malkor's Leap Nesse personagem não tem aberto, mas eu vim com ele aqui por causa do Node Então, esse daqui é o primeiro waypoint desse mapa Eu vou linkar, como sempre, os waypoints na descrição O código dos waypoints, você vai ver aqui Ou então, vem daqui do waypoint, que aqui tem os nodes que você precisa Beleza? A gente vem aqui Mostrando um personagem Essa é a rota que a gente faz Geralmente tem algum Cypress aqui Às vezes tem um Cypress aqui, mas eles geralmente costumam rotacionar e mudar de lugar Então, Cypress Sapling, aqui em O É o que te daria o Elderwood Log que você tá precisando Então, é muito fácil, é muito perto do waypoint Esse é o mais fácil que tem pra pegar Bem pertinho do waypoint, muito fácil de pegar É só basicamente você teleportar aqui Ou então deixar a personagem aqui Se você tiver bastante personagem igual eu tenho Então, você pode estar deixando o personagem no local Pra poder farmar Então, a gente vem aqui e farma isso tudo Terminando isso aqui, você pode olhar se vai ter algum aqui atrás Ou então, você vai olhar no mapa se tem algum aqui Nessa parte aqui Nessa parte da Rochola Se não tiver, você pode deixar pra lá O segundo Que também é fácil É esse waypoint aqui Wayward Way O problema desse waypoint aqui É que ele quase sempre não está disponível Você vai ser teleportado pra algum waypoint por perto Mas ele é bem perto Quando você consegue ter esse waypoint disponível Ele fica praticamente mais perto ainda Do que esse que eu te mostrei primeiro Ó, como a gente não conseguiu aqui Eu vou ter que fazer uma rota aqui por trás Esse daqui não é muito ideal Você fazer todo dia Mas ajuda também se você souber Então, eu já vou deixar aqui marcado Porque ajuda Eu já sei o caminho Mas Vou deixar marcado no mapa Porque vocês sabem que com o Alt e o Clique Dá pra você marcar no mapa Né E ele fica aqui, ó O waypoint fica ali atrás Quando o waypoint está aberto Você consegue vir Nesse local aqui que eu estou Né É igual ao outro mapa Fica perto de uma estátua Né Ele também tem aqui, ó No outro eu acho que tinha 5 Nesse aqui tem 4 A gente pega os nodes aqui Lembrando também, galera Que se você tiver montaria Isso aqui vai te ajudar bastante Vai te ajudar muito mais Do que Se você tiver sem montaria É claro que se você tiver As duas expansões Você vai ter É Uma ajuda muito Muito grande Ao fazer esse tipo de farming Porque tem local Que você não consegue montar Porque você está em batalha Mas você consegue usar o Glider Então o Glider Ele aumenta um pouco A sua velocidade Te ajuda a escapar dos inimigos também Então Vamos ver se a gente consegue escapar Aqui Eu vou para o Guildhall Vou carregar o Guildhall E esse terceiro Essa terceira parte aqui É um pouquinho mais complicada Por isso que eu tenho que parar Para falar para vocês Então A terceira parte é o seguinte Você vai precisar ter Esse Season 3 Portal Team Aqui, o Portal Tom Vai precisar ter O Siren's Landing Vou usar ele para Poder ir para o primeiro Waypoint de Siren's Landing Eu vou mostrar onde é que compra Isso aqui Que é o primeiro NPC do mapa Esse aqui é o mapa do Do sexto episódio Da terceira temporada Esse NPC Vende o Tomo Ele vende o Tomo E ele vende o Scroll O Scroll você coloca Dentro do Tomo Foi esse Scroll Que eu usei para vir para esse mapa Então é bem barato 1000 Unbound Magic O Tomo Mais um Gold E o Scroll é 1000 Unbound Magic Mais 50 Silver A rota é o seguinte A gente sempre começa daqui Essa é uma rota Que você faz em 5 De 5 a 7 minutos Se você tiver uma porrada De personagem Não é ideal você fazer isso Todo dia Mas se você tiver Precisando muito De Elderwood Você vai pegar Elderwood Pra caramba Então é uma De 5 a 7 minutos Você consegue fazer Essa rota A rota que a gente vai fazer É essa daqui A gente vai vir pra cá A gente vai vir aqui Pegar os nodes aqui Voltar Até aqui Pegar os nodes Todos os nodes aqui Que tem uma porrada de nodes Vim aqui Fazer isso aqui Pegar o node aqui Subir aqui Pegar os nodes aqui Descer Pegar outro node Aqui embaixo Subir aqui Subir aqui E parar aqui É uma rota Não tão demorada Eu vou fazer alguns desvios E eu vou mostrar pra vocês Por que? Porque aqui tem Orion Oyster Essa daqui Reseta A cada 24 horas Ela não reseta Diariamente Então A gente vem aqui Pega essa Orion Oyster Essa Orion Oyster É Oyster É o É o item aqui Que você pega no mapa Então aqui A gente já tem o Cypress Aqui Esse daqui Não vai estar aqui direto Também É importante falar Importante ressaltar Com vocês Que esses nodes Eles mudam de lugar Então O local geral Onde é que esses nodes estão Geralmente tem nodes aqui também Então o local geral Que Esses nodes estão Vão mudar Mais cedo Mais cedo quando eu vim aqui Farmar Tinha mais um node Aqui Agora não tem O node está ali embaixo Então é o Cypress Sapling Nesse mapa aqui Você vai pegar Os baús Você vai pegar o Cypress Sapling Geralmente tem Node aqui Mas agora não tem Fica aqui perto Desse pessoal Geralmente tem Dois nodes aqui Não tem mais Aqui sempre tem Um node perto Pelo menos Eu estou fazendo isso aqui Já há um mês Para poder testar Essa rota E pelo menos Sempre tem node De perto dela Sempre tem Esse node aqui também Nunca saiu Desse lugar Esse node Pode ser que saia Algum dia Mas Bastante Todas as vezes Que eu vim aqui Teve esse node Aqui De vez em quando Tem esse node De vez em quando Não tem Não é garantido Mas é sempre Bom você olhar Aqui eu venho Pular Geralmente Aqui sempre tem Uma oyster Agora não tem Então eu vou embora Então é importante Lembrar também Que se você tiver A terceira Mastery do Rep Você consegue dar Esses leaps aqui Chegando nos locais Mais perto Mais rápido No caso Desculpa Aqui Quase sempre tem Essa oyster aqui Lembrando que Resetam diariamente Então Estou levando em conta Em consideração Aqui Que essas oysters Aqui Você já tem Mais de 24 horas Que você veio Pegar elas Então A gente vem ali Pela água E vai subindo Pra poder pegar Em direção A esse Cypher Sapling Aqui Geralmente Quando não tem Aqui Ele vai ter Ali Cuidado com aqueles Gorilas ali Que eles são Piores do que Aqueles bichos lá De Winterberry Lá Dos Farms De Winterberry Aí a gente vai Subir aqui Essa daqui É a primeira vez Que eu pego Cypher Sapling Nesse lugar Geralmente Fica dois aqui Onde está Esse Cypher Sapling Aqui Ah Interessante dizer Também Orient Sapling Orient Sapling É É o outro tier De De Madeira Esse daqui É o Elder Wood E esse Orient Sapling É o Ancient Wood É sempre bom Pegar também Porque já está perto Né Aí nessa parte Aqui Eu venho Para cá Pego esse baú Aí Prestamos bastante Atenção Quando tiver Uma Oyster Aqui embaixo Eu pulo Com Glider Aqui Quando não tiver A Oyster Ali embaixo Eu pulo Aqui Porque aqui Geralmente Quando ali Não tem a Oyster Aqui tem um Cypher Sapling Quando tem uma Oyster Ali Raramente Tem um Cypher Sapling Aqui Então Eu pego E venho Por esse lado Se você quiser pegar Um Mithril Que fica aqui Geralmente Você pode pegar também O problema é que Te atrasa um pouco Aqui Sempre tem Esse Cypher Sapling Pelo menos Eu nunca vi Não ter Esse Cypher Sapling Aqui no lugar Aqui Geralmente Tem uma Oyster Agora não tem Geralmente Tem um Cypher Sapling Tem horas Tem horas Que não tem Mas agora Teve Também Então Aqui a gente Tem um Waterlog De Chest É sempre Bom pegar Esse aqui Porque Elas dão As Ori Empirals Também Eu vou Aproveitar Aqui E eu vou Fazer um De Tour Aqui Aqui Tem uma Oyster A nossa O nosso O nosso Farming Termina Ali em cima Só Que eu percebi Que aqui tem Uma outra Oyster Tá vendo Eu vou pegar Essa Oyster Aqui E é bom Que você Sempre vai Adaptando O Farming Eu geralmente Não faço Essa parte Aqui Por causa De tempo Mas é bom Mostrar pra vocês No vídeo Que mesmo Eu não fazendo Pra poupar Tempo Pra poupar Tempo Por causa De rota Vocês podem Se vocês Estiverem Precisando Muito De Ori Empirals Porque Esse aqui Vai te ajudar Pra caramba Se você Precisar Das backpieces Se você Quiser Pegar As backpieces Aqui Desse Desse Mapa Acredito Eu Que você Vai Morrer Em 200 Cada vez Que você Quiser Uma backpiece Desse Mapa Então Se você Pegar 5 Backpieces Aqui Você destrava A cesta De graça Então Lembre Sempre Desse Local Aqui Se você Precisar Aqui Eu vou Com o Jacko Porque o Jacko É melhor Pra esse Tipo De subida Então Aqui Onde É Que está Ominom Berry Quase Sempre Tem Esse Cypress Happen Eu viro ali Que carregou Eu achei Que nem ia Que nem ia Que nem ia ter Porque Quase Não carregou Aqui Aqui Quase Sempre Tem Essa Orion Oyster Se você Quiser Terminar Ali Naquele Mythree War Eu Quase Sempre Não Pego Aquele Mythree War Porque Geralmente Toma Muito Tempo Então Lembrando A gente Começa Daqui A gente Vem Pra cá Vem Aqui Vê se Tem Se tem Os Eldorwood Aqui Passa Por aqui Vem Por aqui Vem Por aqui Sobe Aqui Vem Aqui Aqui Vê se Tem Os Lugares Aqui Pra cair Se tiver Oyster Aqui Se cair Aqui Se tiver Se não tiver Ali Você vai Cair Aqui Onde É Que Está Eldorwood Vem Aqui Aqui Volta Sobe Passa Por aqui E vem Pra cá Onde É Que Eu Estou Aqui É Um Caminho Opcional Que Vai Demorar Um Pouquinho De Tempo E Quase Eu Vou Te Estar Aqui Estou Estou Sem Buff Nenhum De Gathering Você Vai Ter Quase Um Stack De Elderwood Log Eu Peguei 9 Orion Pearls Eu Peguei 10 Ancient Wood Log Vale A pena Lembrar Que Esses Nodes De Elderwood Ancient Wood De Se Você Fizer Bastante Porque Isso Aqui Vai Ser Útil Para Upgrade De Guilda Que É O Motivo Que Eu Estou Fazendo Isso Vai Ser Útil Para Forjar Armas Lendárias Né Isso Vai Ser Útil Também Para Você Forjar Armadura Forjar Arma Exotic Isso Vai Ser Útil Para Um Monte De Coisa Então Caso Você Queira Farmar Elderwood Você Tem Essas Três Opções Para Você Farmar Lembrando Que As Duas Primeiras Você Consegue Fazer Se Você Tiver Conta Gratuita E O Mapa Destravado E A Terceira Exclusivamente Para Quem Tem A Primeira Expansão Heart Of Thorns E O Episódio 6 Que É Sirens Landing Né Então Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Dropa Aquele Like Ali Porque Ajuda Pra Caramba Porque Ajuda A Formular Ideias E Fazer Vídeos E Compareçam Nas Transmissões Ao Vivo No Final De Semana Galera Porque Ajuda Pra Caramba Ainda Mais Se Você For Novo No Jogo Porque Você Pode Fazer Pergunta E A Gente Responder Geralmente Quando Eu Não Estou Sozinho Tá Uma Galera Jogando Comigo A Gente Conversa De Boa A Tranquilo E É Isso